E tem muito tempo que eu não trago esse quadro aqui pra vocês, então hoje vamos para a 33ª edição do NEM Play Responde, aquele quadro onde eu respondo os seus comentários feitos nos vídeos, no vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do NEM e bora aí pra correria. Ele respondeu, longe de corações também poderia doar fragmentos de livros azuis também e se pegar 10 fragmentos por mês, seria top. Outro poderia colocar fragmentos de personagens crianças que alguma galera não tem. Ou seja, o que ele está falando aqui, que seria mais uma oportunidade pra nós coletarmos fragmentos de livros azuis, sim, seria muito interessante. Concordo aí com ele, quanto mais possibilidade com esse aumento de personagens, seria uma alternativa. Isso daqui tá muito defasado, desde que lançou nunca teve atualização, eu acho que poderia sim acrescentar, colocar um limite semanal, por exemplo, um fragmento de livros azuis por semana ou dois. Eu acho que não custaria nada, né GT? Já fica aí uma dica de sugestão. E assim, eles esqueceram, esqueceram. Só os itens bem lero lero. Então, é muito tosco, é muito tosco. No meu vídeo de sumons da Sasha, na versão chinesa, o Gerson ficou de cara com a quantidade de S que eu recebi lá. Então, hoje foi até anunciado também que teremos um upgrade na taxa de sumons, provavelmente no final de julho, tá? Então, isso aí vai ser mês que vem e quem sabe a gente poderá utilizar todos os meus vídeos de vocações do chinês para comparar com o do global, se está um pouco parecido também. Não sei se vai ficar igual a taxa do chinês, mas vamos ver se vai dar uma melhorada relevante ou não, né? Então, é só aguardar mesmo. Eles falaram que vai chegar junto com o banner do Areia Chique. Quando for anunciado o banner do Areia Chique, vai ter aí um do upgrade aprimorado, caso eles não coloquem, né, nas nossas digitalizações. E no mesmo vídeo, o Kai mandou. Nem, qual mulador você usa? Normalmente, eu uso vários, né? Mas o que vocês veem, eu gravando vídeo e tal, é o DGT, já que a gente ganha os pontos GT extra. Mas eu também tenho o LD Play, que sempre fica o link na descrição aí para vocês. Normalmente, quando eu mostro o aplicativo da GT, é no LD Play, por exemplo. E também, eu utilizo o Bluestacks, quando é na minha conta secundária, eu uso o Bluestack. Porque no LD Play, tá a minha conta principal, logado, e o pacote da GT. E a minha conta secundária fica no Bluestacks, tá? Então, eu uso vários emuladores aí para vocês. Mas no LD Play, sempre fica o link na descrição, que a gente tem uma parceria de link de afiliado, né? Então, vocês baixando por lá, eu ganho uma comissão, a Bluestacks deixo eu no vácuo. Então, não divulgo eles também por link, né? Mas, fica aí uma sugestão de dois emuladores, além do da GT. O da GT é o piorzinho? O da GT é o piorzinho, mas é o único que a gente ganha recompensas extras. No meu vídeo de atualização, o Anderson mandou. Ney, só uma correção, leva mais que três dias para colocar uma segunda conta no nível 30. No caso, a gente tá ligado, né? Conta camarada aqui é muito importante. Eu não sei porque a galera ainda não fez, se é por falta de tempo, ou até que é uma desculpa válida. Mas, para quem joga aí uma tarde inteira fazendo o DG, por exemplo, dá para fazer todas as diárias, por exemplo. Então, a conta camarada, eu consegui fazer em dois dias. E quais são as dicas? Comprar, refil, é conta camarada, não é conta de vocação. Então, compra, refil, você faz o modo história. Eu consegui, em dois dias, na época que eu fiz, deixar aí na conta no nível 30. Obviamente, para deixar a conta no nível 30, você vai gastar um bastante tempo, mas é só modo história, praticamente, que você vai ter que fazer algumas ruínas para subir de level e comprar bastante refil. Isso aí, duas vezes, né? Já que é para a conta camarada, mas eu recomendo, como eu já disse para vocês também, quatro contas. Que caso o evento do camarada retorne em menos de cinco semanas, você não poderá utilizar essas contas que você já utilizou. Por isso que, se você tiver quatro, vai ficar de boa também. Uma outra utilidade para a conta camarada também é que ela pode doar fragmento no auxílio da legião. Eu, por exemplo, eu faço a doação da... Sempre tem aqui, olha lá, Araia, a minha conta secundária. Ninguém me doou, mas a minha conta secundária vai doar. Eu não tenho duas contas secundárias, mas para quem tem conta camarada, quer dar tira aí só para coletar alguns fragmentos também do personagem do Banner, você vai ganhar aí seus dois fragmentos garantidos. Mas uma utilidade aí para a conta camarada, desde que a sua legião coloque ela, né? Aí para você na legião, que se não colocar na legião aí não faz diferença nenhuma, né? E é isso. Então vamos para a próxima pergunta. No meu vídeo onde eu apresentei a Sasha trazendo o Aphrodite aí para o Meta, o José mandou. Salve, Sasha vai reviver vários personagens que estavam sumidos. E esse é o maior hype para a Sasha. Qual é o personagem que você está querendo resgatar com a vinda da Sasha? Eu ainda estou muito, muito hypado em testar o Yoga Dourado. É o personagem que eu sempre curti e agora eu vou usar ele muito, muito mesmo. Vai trazer vários vídeos aí de combo da Sasha com o Yoga Dourado. E o Yoga Dourado não estará na tela, na capa, mas ele estará em gameplay. Isso aí vocês podem aguardar. E no meu vídeo onde eu upei o meu card e apresentei o desastre que foi, o Neto mandou. Você tem algum cronograma de lives? Eu não sei os dias e horários que costumam acontecer. Não, não tenho não. Por exemplo, semana passada eu só postei as minhas 40 diárias e vou voltar a postar amanhã as 40 diárias também. Às vezes eu trago alguns vídeos aleatórios, mas a minha última live mesmo foi há 12 dias. Caramba! E eu estou há 12 dias sem jogar PVP. Ou seja, nossa hoje nós estamos no dia 14, só joguei no dia 1 PVP. E é por isso que eu não saio do diamante. Porque só fiz duas horas de PVP até o momento e as três diárias. Mas a live aí, acompanha no canal NemLives, tá? Se inscreve aí, sempre fica o link na descrição. A qualquer momento eu posso voltar aí a fazer as lives pra vocês. Mas eu acredito que live, por exemplo, agora deve ter na próxima segunda, né? Que eu devo pegar a Sasha e fazer a live testando a Sasha pra fazer gameplay e veredito dela também. Fechou? Ah, então já fica aí. Eu sempre anuncio nos vídeos, quer dizer nem sempre, mas algumas vezes eu anuncio nos vídeos quando eu vou fazer live pra vocês também. Ok? Tirando isso, é só se inscrever e aguardar alguma notificação. Mas quando eu faço live de CDZ, a maioria das vezes é de duas às quartas. Duas galácticas é a maioria das vezes de duas às quartas. Ou quando é de manhã, principalmente nas quartas-feiras, eu falo, ó. Estarei em live, conferi na atualização. Normalmente são esses dois horários de live. À noite eu não costumo fazer. No meu vídeo comentando uma tier list do chinês, o Lucas mandou. A mudança do meta de single target para multi-target mostra a relevância da Persephone. E foi tão relevante que a Persephone meio que saiu do meta também, né? Porque como ela estava muito calta de atacantes, de alvo único, acaba que a galera começou a colocar atacantes de múltiplos alvos, que é uma das fraquezas da Persephone, né? Já que ela é uma ótima personagem contra alvos únicos. Mas assim, ela ainda... Eu estou com a tela da Artemis aqui, né? Mas é a Persephone, tá, gente? É que eu confundo as duas, são tipo irmãs. Mas a Persephone ainda é uma ótima personagem, ela ainda dá para utilizar a sua vibe DPS. E querendo ou não, ainda dá para utilizar a um salve que ela costuma contra os danos explosivos de alguns personagens, principalmente o Zoidothanatos e por aí vai, né? Ela ainda tem o seu espaço no meta, mas ela como calta de alvo único, meio que deu uma flopadinha só contra o Sukiô hoje e a Lune, né? Sendo que se for usar a Lune baleia, ela não tanca também, né? E no meu primeiro vídeo, apresentando a gameplay do Shun, né? Na verdade, a descrição, quando saiu, mentira, foi aquela gameplay de 30 segundos, o Tauan mandou. Já podemos prever que o reparo do Yoga Divino vai vir junto com o reparo do Yoga A. O problema é que aquele hype de classe A eu não tenho. Vocês têm hype para classe A, classe B? Eu não tenho hype para classe A, classe B. Mas, assim, eu estou querendo ainda um dia fazer um vídeo, né? Os X motivos para investir no Yoga G-Cisne. Afinal de contas, ele é o único classe A que não tem X motivos para investir aqui no canal. Eu acho que vai aumentar no máximo a taxa de acerto de status aqui. Sei lá, velho. O que pode esperar do Yoguinha? Não imagino alguma coisa brilhante nele, não. No meu vídeo apresentando o Devtero no chinês, o Canella mandou nem. Você viu que o Dante fez com o card dele ontem, 3 barra 6, foi ridículo de absurdo. E na sequência, no meu vídeo testando o meu card depois do buff, o X mandou, igual ao do Dante. Duas contas com poderes diferentes, dois resultados também bem diferentes. No meu vídeo de atualização, o Ismael mandou. Vendo duas contas por evento camarada, 60 conto as duas. Mais uma utilidade aí para a conta camarada. Se você está empregado, você está precisando de uma renda extra, crie conta camarada. O Nen já passou nesse mesmo vídeo dicas para você fazer sua conta camarada o mais rápido e faturar em cima disso. Voa, cara! Voa! E mais uma nova utilidade para a conta camarada também que o Diego mandou que eu nem havia pensado. O pessoal pode usar as duas contas camarada para fazer este evento. Eu fiz isso na minha. Galera, eu tô achando conta camarada agora muito top. Dá para você ganhar dinheiro, dá para você doar fragmento para sua conta principal. Dá para você fazer esses eventos externos que quando ninguém quer te ajudar, você usa sua conta camarada. No meu vídeo apresentando nove opções para o próximo SXSS, que eu acredito que possa ser mês que vem, o Mestre mandou. Eu não me engano, o plano que o Tarnatus abre no TLC é só a hiper dimensão. E que já fica uma curiosidade aí para nós também. A hiper dimensão é aquele lugar onde fica tudo roxo, tipo o plano da Sasha, e é onde que os mortais sofrem dano. Ou seja, que até mesmo o Manigold sofreu para cacete lá. O que acontece? Se lançar um Tarnatus do The Lost Canvas, eu acredito que ele vai ter esse plano. E já fica até a minha especulação aqui para vocês, hein? Eu acho que vai ser um plano de dano contínuo, né? Chegou a sua ação, toma dano. Como se fosse queimadura, como se fosse sangramento, seria legal, né? O que vocês acham aí dessa alternativa? Que tem bastante coerência aí também com o que é apresentado na história do CDZ. Quando é a outra dimensão aberta, o hiper espaço, se eu não me engano, os mortais não conseguem sobreviver. E no mesmo vídeo, o Hyoga mandou também. Tem um Yoma de... O pai do tema, irmão do Cronos. É, realmente eu nem sabia quem era ele, né? Até esse momento, ele é só do mangá e do mangá eu sou um pouquinho defasado de informações, mas ele também é um deus ou semi-deus, alguma coisa assim. Ou seja, ele se torna o décimo candidato, né? Então, tem que atualizar ali, né? Fica a atualização do vídeo aqui. O décimo candidato para ser o próximo EX e SS. E aí, vocês gostariam que fosse ele também? Ou algum dos outros nove que eu citei lá? E no mesmo vídeo, o Ira mandou. Você disse que a Kerr não tem hype para vir como um SS ou EX, mas você acha que ela pode vir como um S? Eu não disse isso no vídeo, na verdade, porque eu nem lembrava do nome da Kerr, nem lembrava da existência dela, até ler os seus comentários. Mas, eu acho que ela vai sim vir como um SS. Afinal de contas, como eu apresentei lá no vídeo, a GT, ou a T-Sent, né? Eles têm muitas poucas opções para lançarem de SS ou EX com... Como posso dizer assim? Com argumentos plausíveis, né? Para justificar que esse personagem seja um SS ou EX. Então, possivelmente, todos os personagens que eles conseguirem falar assim, Ah, esse daqui, ele é tão forte quanto um EX e é tão forte quanto um SS, né? No caso, o SS seriam os deuses. Eles vão querer lançar pela falta de quantidade de personagem mesmo, né? Se você olhar a obra canônica que eles têm até o momento, eu seriei por mais três anos. E no meu vídeo apresentando o nosso Dafteros, no Jamiel, o MM23 mandou. Não apareceu o Cardia mesmo no Jamiel chinês? Galera, nem com o buff foi com a cara dele? E nem no global também, né? Diga-se de passagem. E no meu vídeo que eu postei ontem, referente aos meus argumentos que a Equity vai ser a próxima personagem, o Eberton mandou. Eu acho que deve ser um personagem exclusivo do jogo, igual fizeram com a Persephone. Também é uma possibilidade, né? Mas eu espero que não, não quero personagens inventados. E aí, vocês também querem personagens inventados ou não? E agora vamos para o último comentário. Mas é que não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. E bora lá! Espero que vocês estejam curtindo esse retorno do gameplay, que já tinha uns dois meses, que eu nunca ia dizer aqui pra vocês, hein? No meu vídeo do easter egg, né? Apresentando aí pra vocês, o Jimmy mandou. Se é que, tipo, um personagem jogável, tem que botar o Dooku idoso também. Na verdade, o Dooku idoso, ele já tá no game. Como vocês podem ver no meu print, ele tem até gameplay, galera. Oh, é só a GT lançar. Inclusive, eu tenho um vídeo de personagens que já estão inclusos aqui no jogo e ainda não foram lançados. Pra quem quiser ver, personagens e skins que estão no jogo e ainda não foram lançados. Aqui eu já até coloquei aqui o Lune, o Capacete, temos o Yoga de Aquário, temos o Shiryu Dourado, o Pegasus com Asa. Então, essas são algumas das várias possibilidades que o jogo já tem dentro dele, né? E só falta mesmo fazer a sua gameplay. Então, se vocês tiverem interesse, vou deixar aí nos cards também, ok? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido. E para mais vídeo, além desse, vai ter outros aí nos cards. Vai aparecer esses aí no final da tela. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho